Estavam num programa, concordavam comigo e começaram a falar. Aí parecia que era uma multidão contra o cara. Se ninguém fala, ia acabar ali. Eu tava discordando dele, ele tava bancando ainda a opinião dele e aquilo ia acabar, porque a gente não ia ficar o programa todo falando aquilo. Mas quando veio mais três caras falando a mesma coisa, eu achei injusto. Eu achei ridículo. Não, eu não achei ridículo, eu achei exagerado. Ninguém precisava entrar naquela discussão, porque era eu e ele. E ia acabar em dois, três minutos aquilo, porque o programa não é meu nem dele. E ele é um cara muito bonzinho. O Caio tem um coração que é absurdo. Cara, eu não tenho nada contra o Caio, nada, absolutamente nada. Nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, eu sou do rock and roll, ele não é, enfim, um monte de coisa. Você tem que falar sobre o que ele quiser, né? Eu acho que se eu for um ponto, eu acho que eu não fui agressivo no final, me bem educado. Dois pontos que eu... Não tem duas, você falou uma coisa. As pessoas entenderam aquela coisa. Você tá falando... Então, mas por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de político. Eu acho que essa é a discordância. Eu disse bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra tá falando. Não tem esse direito. Foge da democracia, que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar... Eu não tenho o direito de falar com o Maurício Noriega o que... Qual o assunto ele pode tratar. Qual o assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto, as pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo. Aí você tem que vir do Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra? Ah, Caio, já várias vezes. Qual? Não, eu vou lembrar agora. Você tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala pra qualquer outra. Porque você não é claro. Na sua opinião, caso. Não, não é opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora você tá falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem. Aí você foi claro. Essas pessoas... Não, mas então... Mudeu a nossa relação depois dessa discussão. É até ali, como é que era? Ótima. Ótima. E continua sendo, tá? Muito boa. É mesmo. De respeito. Continua, porque assim, cara, eu convivi com o casão de 2008, eu não lembro que ano ele saiu, 2020, 21. É, foi agora. Foi agora, dois anos, um ano atrás. É, foi um pouquinho antes da Copa do Mundo, acho que um ano atrás, dois anos atrás, vai, vamos por dois anos. Cara, eu convivi com ele de 2008 a 2020, são quase 13 anos de convívio, dividindo quarta-feira, domingo, programa, viajões com ele. É um cara muito diferente de mim, que tem ideias completamente diferentes e, cara, eu acho isso absolutamente enriquecedor, cara. Isso é maneiro de você falar. Pô, é legal pra caramba conviver com o cara e ouvir. A coragem que o casa tem pra expor tudo que ele viveu na vida dele, poucos teriam. É, fez um monte de bobagem, mas conseguiu dar a volta por cima. Cara, era muito legal. Quando ele teve o problema do coração, eu fui visitar ele no hospital. Por quê? Porque eu gosto do Casagrande. O fato da gente pensar diferente não significa que a gente não se dê bem. Isso tá faltando muito na sociedade, né? Eu acho que hoje existe uma intolerância que eu acho que é o grande mal do mundo atual. Você não gosta, o cara nem vê. E se o cara pensa diferente de você, ele não presta. Por quê, cara? Pô, se a gente tiver uma mesa aqui que todo mundo pensa igual, o problema é essa porcaria. É legal não falar. O Raí tinha dado uma declaração destruindo o presidente da República, que naquela época era o Bolsonaro. Só que o Raí não falou como o Raí. O Raí era o diretor de futebol do São Paulo. E o que eu defendo, seja com o Raí ou com qualquer outra pessoa, o Raí foi o maior ídolo, o maior jogador da história do São Paulo até a chegada do Rogério Senna. Ele é um dos dois maiores de todos os tempos. E eu tenho o maior respeito e admiração. É meu amigo pessoal. Depois disso, a gente não se falou mais. Não porque a gente não quer se falar mais, porque não aconteceu. Mas é um cara que eu admiro pra caramba. E o que eu falei naquele momento foi, na hora que você representa uma instituição que é maior do que você, você representa essa torcida. E nessa torcida tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que gosta do Lula. Então, na hora que você se coloca como instituição, você tem que tomar cuidado com as tuas palavras. E se fosse o Lula o presidente e ele tivesse falado a mesma coisa, eu teria dito a mesma coisa, tá? Pra não deixar muito claro que eu não estava defendendo o Bolsonaro. Eu defendo um conceito, uma ideia. E você nunca me viu falar de política. E nem vai me ouvir falar de política. Você pode desconfiar, você pode falar que alguém te falou, mas você nunca vai buscar nenhuma declaração pública minha dizendo se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. Se eu sou Lula ou se eu sou Bolsonaro. Por quê? Por conta dessa intolerância que existe. E eu acho que ela só vai me prejudicar. Isso não significa que eu não tenho o meu lado e que eu não tenho as minhas convicções. Mas eu acho que é pouco inteligente se posicionar nesse momento. Até porque grande parte da mídia que pede esse tipo de posicionamento, na hora que você se posiciona, mas pensa diferente, você é atacado. E isso pra mim não é liberdade de expressão. Porque me acusaram... Liberdade de expressão. Cada um pode falar, eu sou 100% a favor... Cara, eu sou um comentarista. Se eu não for a favor da liberdade de expressão, eu tenho que procurar fazer outra coisa. Tentaram me colocar numa situação política que eu nunca entrei. Tentaram colocar numa legenda de liberdade de expressão que é completamente absurda. E é só você analisar a minha trajetória, a minha carreira. Conduta. E os meus posicionamentos. Sim. Cara, vem cá. Você é o quê? Cara, eu sou a favor do Lula. Cara, eu sou a favor do Bolsonaro. Legal. Você se posicionou. Agora vamos debater o porquê. O que você pensa a favor? O que você é contra? Isso pra mim é democracia. Isso é uma coisa azul-vermelho, né? E não é assim. A política não é assim. E naquele momento... Não foi isso que aconteceu. Naquele momento... Você é uma coisa... E todos que estavam naquele programa foram contra mim. Todos eles compraram a briga do Casagrande e entraram na questão da liberdade de expressão e que ele podia falar o que ele quisesse. Eu falei, tá bom. O povo vai julgar. E graças a Deus, eu saí muito mais forte daquele programa do que eu entrei. Por quê? Porque eu não mordi a isca. Eu não entrei numa discussão política. Eu defendo um conceito. Porque eu não vou adessionar, eu saí muito mais forte daquele officers que faz essa 누가 pergunta, que faz a menina e falar isso que leva.